Do Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão pretende criar um orçamento próprio para as atividades na região. A proposta foi discutida durante uma reunião do grupo. Hamilton Mourão disse que a destinação de recursos específicos para a Amazônia precisa ser analisada pela equipe econômica. Hoje, a separação do orçamento da área ambiental é proibida. O vice-presidente também confirmou que as Forças Armadas vão permanecer na região até 2022, mas que este não é o ideal. Nós precisamos ter um planejamento para a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização, porque eles perderam o pessoal por aposentadoria, estão com seus efetivos reduzidos, e nós precisamos aumentar essa capacidade deles de modo que liberemos as Forças Armadas de um emprego constante em atividades para as quais não há atividade precípua delas. Uma das primeiras medidas de Mourão à frente do Conselho, a presença de militares não é bem vista por ambientalistas. Tem muito a ser feito, e o caminho não é colocar militares na Amazônia. Eles podem até ajudar, mas trabalhar ajudando as equipes dos órgãos ambientais, sejam do Ibama, sejam do ICMBio, sejam dos órgãos ambientais estaduais. É esse o caminho. Criado para propor e coordenar ações do governo na Amazônia Legal, o Conselho foi transferido para a Vice-Presidência da República em fevereiro, em meio à pressão por causa do aumento das queimadas e do desmatamento. A região ganhou um Conselho Especial em 1966, quando foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Mas a iniciativa durou um ano. Em 92, o órgão ressurgiu com o nome atual e foi ligado à estrutura do Ministério do Meio Ambiente, mas sob comando direto do Presidente da República. A transferência do Conselho para a Vice-Presidência não foi a única mudança feita pelo atual governo. Os nove estados da Amazônia Legal foram excluídos da composição do órgão, formado por 14 ministros. Decretos feitos nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso incluíam no órgão governadores ou representantes dos estados. A Amazônia é considerada estratégica pelas Forças Armadas, o que ajuda a explicar a chefia de Mourão no Conselho. No Exército, ele atuou no Comando Militar da região e liderou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, no Amazonas. Para o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão responsável por monitorar o desmatamento e as queimadas, o Conselho tem muitos militares. Nenhum representante da Academia Brasileira de Ciência, nenhum representante do meio empresarial voltado ao desenvolvimento sustentável, nenhum representante dos órgãos estaduais da Amazônia. Então, se vê nesse governo uma influência militar muito grande. Obrigado. E aí Obrigado.